De ir ao presépio e a sentar-me num cantinho A ver como Deus, menino, nasceu lá, tão pobrezinho O meu, menino, Jesus, que tens por que as surais Deu-me, minha mãe, um beijo, só não por que me temais Deu-me, minha mãe, um beijo, só não por que me temais Nossa Senhora, paz meia, com linha feita de luz O núcleo é lua cheia, as meias são para Jesus O núcleo é lua cheia, as meias são para Jesus Qualquer filho de homem pobre nasce numa bela cama Só tu, ó meu Deus, menino, nasceste numa cabana Ó meu, menino, Jesus, que tens por que as surais Deu-me, minha mãe, um beijo, só não por que me temais Que eu, menino, minha mãe, um beijo, só não por que me temais Nossa Senhora, paz meia, com linha feita de luz O núcleo é lua cheia, as meias são para Jesus O núcleo é lua cheia, as meias são para Jesus Obrigada